Deixa eu verificando minha jataia aqui. Maravilha! É, bastante mel. Até em cima, cheinha já a caixa. Maravilha! Olha o tanto de mel que tem essa abelha! Olha! Ela tá aqui nessa caixinha, tá mais ou menos... 4 meses, já tá me embordando aqui. É bravinha, viu? Algumandade de mel aqui, ó. Da garrafa pet, veio pra essa caixinha aqui, ó. Ó, que maravilha! Vamos ver o disco de cria, até onde que tá aqui. Olha aí! Disco de cria aqui, macho aqui, ó. Também, ela é muito forte. Trabalhadeira. E a taizinha, ó. Olha a quantidade de mel que ela tem aqui, ó. Ó. Essa genética aqui é boa pra mel, hein? É. Vou chegar em cima, ó. Vou chegar em cima, coloco mais um módulo. A caixinha é alta. O tamanho da caixa aqui, ó. Ela tem 14 cm de altura. Interno, 12, 12. 12 quadrados, né? E a altura, 14. Olha que beleza, ó. Bastante mel. Bastante pólen. O disco de cria aqui em cima. O disco de cria aqui em cima. O disco de cria aqui, ó. Agora eu vou colocar a tampa aí. Deixa elas sossegadas. Aqui a entradinha delas. A caixinha que eu mesmo fiz, padronizada. Né? Madeira bem grossa. Aí. Em volta eu passei cola com água pra poder ficar impermeável e ficar assim bonito, né? Pra preservar a madeira. Mesmo que algum chuvisqueiro, algum pingo d'água não afeta a madeira, não penetra na madeira. O casinho dela ali, ó. Tá cheio de abelha voando. Eu não tirei ela, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar delas aqui, ó. Estão voando aí. Beleza, galera? Fica aí mais esse vídeo aí no nosso canal aí, ó. A abelha já tá aí, boa produtora de mel. Tem várias genéticas, né? Mas é nem todas que produzem muito mel. Essa aqui é uma das que produz muito mel. Eu tenho mais uma aqui no meio que foi resgatada de uma... Uma casa que foi desmanchada no alicerce. Coloquei nessa caixa aqui, ó. A gente chama bem grande, populoso mesmo. Essa caixa aqui, ó. Tava na caixa de sapato. O cara tirou aí. Deu pra mim e coloquei ela aqui. Porque começou agora a trabalhar. Tá lotadinha de crias, né? Tem mais essa outra do lado de cá também. Aqui, ó. Caixinha padronizada também, ó. Personalizada. Beleza. Cegada, cobertura, né? Coberto. Dói-se tudo aí. Não pegar água, não pegar sol direto. Só trabalhar aí. Produzir mel e polém. Beleza. Quero encher toda essa... Esse beiro aqui embaixo. Aqui tudo de abelha já tá aí. Do outro lado tem bastante abelhas também. Aqui tem umas plantas aqui. Plantas e brelas, ó. Aqui é o jasmin do campo. Aqui tem orapronobis. Orapronobis saindo lá em cima. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Orapronobis é aquele maior que aparece lá em cima ali. As outras são insulina vegetal. Eu plantei pra elas aqui. Mais plantas, morango. As plantinhas vermelhas aí também, elas vêm no seu nome também. Mais plantas aqui, ó. Essa aqui é a muda que eu vi aqui de uma árvore cheia de flores, cheia de abelhas. Vou tirar as mudas aqui. Aqui, ó. Mais mudas aqui de tarueira pimenteira que eu tô fazendo também. Tudo que as abelhas gostam, né? Mais flores vermelhas ali, ó. Mais flores vermelhas aqui também. Um ambiente que as abelhas gostam. Aqui é sombrito, não bate sol direto. Tranquilidade. Beleza, amigos? Vou devolver ela pro guardiário. As campeiras estão voando aqui em volta. Estão querendo adentrar a caixa e ela não tá no lugar. Não vou estressar muito elas, não. Beleza? Fica um abração aí. Dá um joinha nesse vídeo aí. Inscreva-se no meu canal, que vai ter vindo sempre agora. O próximo vídeo vai ser a transferência de Abelha Jatai e Abeliraí. Beleza, galera? Um abraço. Fique com Deus. Vamos lá. E a físoa, mas beleza. Obrigado.